O Google Maps é um dos aplicativos que eu mais uso durante as minhas viagens, eu amo, e hoje eu vou te mostrar como usar o máximo dele. Oi, tudo bem com você? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como você pode usar o Google Maps não só ali para encontrar o seu hostel, o restaurante que você quer, o ponto turístico, ali durante a sua viagem, mas também como você pode utilizar ele para otimizar o seu tempo, deixar o seu roteiro mais redondinho e até usar o mapa de forma offline. Vem comigo! Antes de começar, vamos pensar aqui como não eram as viagens antes dos smartphones da internet. Imagina ficar ali olhando um mapa para tentar se encontrar na hora de montar um roteiro. Pensa só como não devia ser difícil. A gente é muito sortudo de ter tudo o que a gente precisa ali na palma da nossa mão. Então, se você mora nesse planeta chamado Terra, você provavelmente tem o Gmail, que é o e-mail do Google. E o Gmail concentra ali todas as ferramentas do Google, o Drive, o Fotos, o Maps e dentro do Maps também existe o My Maps, que é uma forma de você poder criar os seus roteiros utilizando o Google Maps e é super fácil de fazer. Eu vou te mostrar como. Você pode ou então utilizar o My Maps no seu computador, no desktop, na hora que você está planejando a sua viagem, que é como eu vou mostrar hoje. Ou então você pode baixar o aplicativo Google My Maps e criar os seus mapas ali dentro desse aplicativo. Na hora que você estiver indo para a viagem, você vai abrir o seu Google Drive, também o aplicativo dentro do celular, e aí vai estar lá o seu My Maps. Clicando nele, nesse roteiro que você criou, vai te direcionar diretamente para o Google Maps e você vai ver que a mágica está pronta, está feita, está tudo ali na sua carinha. É sensacional. Bom, vamos começar então com o Google Maps de forma bem fácil, né? Eu coloquei aqui Berlim na Alemanha. Estou lembrando muito do meu mochilão, estou nostálgica, me deixa. Coloquei aqui Berlim e você já tem alguns botões, né? Rotas, salvar, próximo, enviar para um smartphone, compartilhar com alguém, tem fotos, tem até fatos, hotéis, está meio que tudo aqui. O Google reúne tudo. O Google é o dono da internet, basicamente. Clicando em rotas, a gente vai para uma das primeiras feats aí, uma das primeiras coisas que você pode fazer com o Google Maps, que é claro, escolher uma rota, né? Isso pode ser um modo deslocamento, onde você coloca várias coisas para ver só o trajeto, pode ser nesse modo carro, para ver a distância de carro e qual caminho você deve pegar usando um carro, usando o transporte público, a pé, de bicicleta ou até de avião. E é legal porque você pode, com prática de avião aqui pelo Google Maps, porque vai te direcionar para o Google Flights, você pode ver o número do ônibus e todas essas coisas. Então, eu vou botar aqui o meu hostel que eu fiquei, então, St. Christopher's in Alexanderplatz, em Berlim. E vou botar, sei lá, a Alexanderplatz, que é uma praça lá de Berlim, vou botar ela aqui como o segundo ponto. Então, eu começo colocando o que eu quero pesquisar e o segundo é para onde ele vai. Aqui a gente consegue ver que, de carro, do meu hostel até a praça, são 3 minutos, 700 metros. Agora, se eu botar a pé, porque eu não vou estar de carro lá na minha viagem, ele muda aqui um pouquinho o trajeto, é esse de bolinhas, e ele sugere um trajeto para você. São 10 minutos andando, mais ou menos 800 metros. Agora, vamos supor algo mais longe, né? Alexanderplatz está muito perto, então eu vou botar aqui o portão de Brandeburgo, que é um pouco mais longe do hostel. Nossa, se eu fosse andando, ia dar 35 minutos, 2,8 quilômetros de distância. Mas, vamos pegar um transporte público, talvez seja mais rápido. Clicando em transporte público, a mágica acontece. Você pode escolher diferentes trajetos. Então, aqui está mostrando 4, tá vendo? Tem 4 bondinhos aqui. O primeiro, o primeiro resultado é sempre o mais cômodo, o mais popular, o mais tradicional, o favorito da galera. Você clica em cima desse primeiro trajeto, e aí vai falar até o horário, quanto tempo leva esse trajeto. E aí, vai dizer assim, ó, do St. Christopher Inn, você vai ter que andar a pé por uns 8 minutos, até esse ponto aqui de ônibus. E aí você pega esse ônibus aqui, ó, o 100, tá até escrito o nome do ônibus. E vai já sair no portão de Brandeburgo, que você tem alguns stops, ó. Diz aqui, ó, 11 minutos, 5 paradas. Diz qual horário você vai passar, mais ou menos, por cada parada, e qual que é o nome dessa parada. Isso é bem legal, porque costuma, sempre em viagens, costuma dizer, né, enquanto você está viajando, dentro de um ônibus, de um trem. Cada vez que para, fala o nome daquela parada, da plataforma, da estação. E aí você consegue ir acompanhando isso tudo no seu mapa. Aí você sabe que saindo nesse ponto do Brandeburgo Tour, que aqui é o portão de Brandeburgo, você ainda anda a pé, cerca de 3 minutos, uns 250 metros, pra você chegar de fato no portão de Brandeburgo. Então, aqui, você já consegue ver como que você pode fazer esse trajeto do seu hostel até o seu primeiro ponto turístico que você quer visitar. Cara, é sensacional, é super fácil. Eu vivo usando isso daqui no meu dia a dia, na viagem. Eu coloco de um ponto a outro, vejo qual é a forma mais fácil. Às vezes eu vou a pé, às vezes eu vou de transporte. E sempre eu uso o Google Maps pra me ajudar a escolher qual que é o transporte público que eu vou utilizar. E aí, se você quiser ver se as coisas que você vai visitar são próximas umas das outras, você volta pra esse primeiro ícone aqui, ó, da setinha. E coloca, por exemplo, ah, eu quero o hostel. Aí depois eu vou pra Alexanderplatz. Aí depois eu vou pra... Pro museu do Pérgamo. Beleza, o museu do Pérgamo. Aí depois eu quero visitar o memorial aos judeus. E aí eu tenho esses quatro pontos, né? Quando você tá nesse modo, você consegue ir adicionando destinos aqui e ir criando esse trajeto, entendeu? Aí você pode ver se isso dá pra ser feito a pé, se isso dá pra ser feito de carro. E também pode ir acompanhando como você deve fazer todo esse trajeto, caso você esteja, por exemplo, montando seu roteiro dia a dia. Então você tem aqui o hostel, passando pela Alexanderplatz, depois pelo Museu Pérgamo e, por último, o memorial. Caso você não soubesse que essa seria a melhor forma, o melhor trajeto, já que as coisas estão meio que indo pelo caminho, você veria facilmente se simplesmente jogasse esses quatro lugares aqui no seu mapa. E aí observaria que um fica pro lado, outro fica pro sul, outro fica pro norte, e aí você consegue organizar eles de forma bem legal. Agora vamos supor que você tá lá no hostel. E aí bate uma fome, assim, meu Deus do céu, que fome, o que eu faço? O que eu sempre uso, não só no computador, mas principalmente no aplicativo, é eu coloco comida por perto ou food near me. E aí ele vai te indicar várias coisas. Aqui ele já me indicou esse Enzo Sushi Bar, poderia ser um dos lugares pra eu visitar. Mas olha aqui como apareceram vários pontinhos destacados de comida perto do meu hostel. Aí eu posso ir olhando um por um, ver se eu gosto, se tem foto, o que as outras pessoas falaram sobre esse lugar. Isso tudo eu vejo aqui do ladinho, olha só. Qual que é o horário, o site do lugar, o telefone, se precisa fazer reserva, quais são os horários de pico, algumas fotos, avaliações. Tá tudo aqui, gente. Ó, fotos que outras pessoas colocaram. Também indica outros que foram pesquisados que são próximos ou parecidos com esse que você acabou de clicar. Então qualquer coisa que você precise, você vai colocar ali. Então, ah, tá no hostel, digita no Google Maps. Farmácia, aí te indicar a farmácia mais perto. Mercado, vai indicar o mercado mais perto. E por aí vai. Beleza, basicamente esse é o Google Maps. Mas aí eu comentei com vocês lá no começo do vídeo que existe o My Maps, que é esse carinha aqui. Você pode salvar mapas que estão disponíveis e públicos de outras pessoas. Então, ah, um blogueiro de viagem que você acompanha, ele muito provavelmente também criou o roteiro dele no My Maps dele. E compartilhou isso com a galera. Então você pode colocar esse mesmo roteiro da pessoa dentro do seu My Maps e seguir esse roteiro. Algo que eu até quero fazer com alguns dos meus roteiros. Daqui a pouco eu posto mais, falo sobre isso, porque eu teria que me organizar de fato. Mas eu fiz aqui um My Maps meu, que é do mochilão do Leste Europeu. Então, clicando aqui, eu já vou abrir ali uma abinha do Google Maps, dentro do My Maps. E eu vou poder ver o meu roteiro de forma ampla. Eu coloquei aqui todas as cidades que eu fui e mudei a corzinha delas de acordo com o país. Então, ah, Berlim, Munique, Nuremberg e Hamburgo, eu deixei tudo laranja, porque, afinal de contas, são todos na Alemanha. Praga, eu deixei em Bordeaux, Bratislava em roxinho, Budapeste em azul. São todos, né, países diferentes. E aí, Viena e Salzburg eu botei em verde, porque são os mesmos países. E aí, olha só que legal. Ele mostra, assim, no mapa, exatamente o meu trajeto. E uma curiosidade pra você que tá assistindo esse vídeo pela primeira vez e ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva. Tem muito vídeo, muito vlog de viagem e muita coisa legal. Falo sobre intercâmbio também. Já aproveita e deixa seu like. E eu fiz uma tatuagem, esses pontinhos aqui, ó, eles não são meramente sinais ou pintas de nascença. Na verdade, eles são o meu trajeto do mapa. Estão todas as cidades que eu passei aqui no mochilão nesse trajeto de pontinhos na minha tatuagem. Curioso, né? Achei tão bonitinho quando eu vi, assim, de longe. Voltando ao vídeo, o que você pode fazer aqui também é criar um My Maps dia a dia. Então, por exemplo, aqui do lado tem esse roteiro. Eu apago o roteiro, na verdade não apago, eu só deixo ele silenciado, né, nessa caixinha aqui do lado. E coloco Berlim dia 1. Eu comecei aqui pra mostrar pra vocês. Aí eu dou esse zoom em Berlim, porque esse dia 1 diz respeito a Berlim. Ah, você pode adicionar também, tipo, listas de planilhas do Excel e tal. Vamos supor que eu tô fazendo Berlim dia 1 e eu vou botar de novo o meu hostel. Então é a primeira coisa aqui, por exemplo, cheguei em Berlim, é a primeira coisa que eu vou fazer. Eu quero adicionar ao meu mapa. Beleza, veio aqui pro Berlim dia 1. Aí, do hostel, eu vou até o Dolores. Ai, que é um restaurante delicioso que ficava perto do meu hostel. Vamos supor que eu não sabia isso na época, mas agora eu sei. Tô adicionando aqui, vamos supor que você tá fazendo seu roteiro aí também. Aí, eu também quero visitar a Alexanderplatz nesse dia. Ah, eu quero lá na Alexanderplatz, eu quero visitar a Flying Tiger, porque é uma loja muito legal. Aí, depois eu quero visitar o Museu DDR, ok? Que é um museu legal. Já adiciono ele no meu mapa. Aí, se a gente dá um zoom out aqui, ver isso de longe, a gente percebe que todos os pontinhos azuis aqui que eu tô adicionando no meu roteiro estão aparecendo no mapa. Se eu quiser desselecionar isso, eu clico no box aqui do lado e eles somem. Então, se eu quiser, por exemplo, adicionei Berlim dia 1, mas agora eu quero adicionar Berlim dia 2, eu clico em adicionar camada. Vou aqui, camada sem título, coloco Berlim dia 2. E aí, aqui dentro eu vou colocar os pontos que eu vou visitar no dia 2. Assim, você tem facilmente separado o que você vai visitar em cada dia. E o mais legal, se você quiser, você pode editar cada um desses pontos. Então, por exemplo, tudo que for acomodação, eu vou pintar de verde. E tem aqui um ícone de acomodação. Aí, o Dolores, eu falei pra vocês que é um restaurante. Então, eu vou pintar de roxinho e também tem um ícone aqui de restaurante. A Alexanderplatz é uma praça. Será que tem mais ícones sobre praça? E aí, gente, tem uma série de ícones aqui pra vocês personalizarem o seu roteiro. Olha só que sensacional. Dá pra perder boas horas. Pra perder, não, né? Porque você vai passar esse tempo aqui mexendo no seu roteiro e criando isso aqui tão bonitinho. Ah, vou botar uma arvorezinha, né? Que é praça. Então, vou botar uma arvorezinha bem verdinha aqui. Pronto. Você vai passar esse tempo em casa, no Brasil, né? Não em euro. Não vai gastar o teu tempo em euro pra ver o que você vai fazer. Não. Não. Você já vai ter tudo ali perfeito e maravilhoso. Aí, agora, o próximo é o museu. Então, vamos colocar ele laranjinha ou amarelinho. Aqui no Mais Ícones, eu procuro museu. Aí, todos os museus da sua viagem, você coloca na mesma cor e no mesmo ícone. Você consegue separar seus roteiros só em museus por dia, assim como eu tô fazendo. E aí, olha só como fica bonitinho o seu mapa. Tudo aqui bem selecionadinho. E o mais legal é que quando você terminar, fazer dia 1, dia 2, dia 3 e tal, você vai poder entrar lá no seu drive, como eu te disse, encontrar esse mapa. E quando você abrir o Google Maps, vai estar lá. Ele maravilhoso, perfeito pra você. Você só vai, tipo assim, iniciar rota. E aí, já era, entendeu? O negócio já tá pronto. Aí, você pode editar, adicionar informações, o que mais você quiser. O My Maps é sensacional. Eu sempre falo, né, que é muito legal você ter um chip de internet ilimitado ali durante a sua viagem pra realmente evitar qualquer tipo de perrengue que esteja aí envolvida a comunicação, a falta de comunicação, a não saber onde você está e tal. É essencial. Então, mesmo que em algum momento ali você perca o sinal ou, sei lá, não levou o chip, não seguiu as minhas dicas, você pode ainda assim salvar o mapa da cidade offline, de forma offline, assim você não precisa ter internet pra utilizar o mapa. É muito fácil de fazer isso, você só vai precisar abrir o Google Maps, digitar lá o nome da cidade, vamos manter aí o nosso exemplo desse vídeo, Berlim. Ir até em downloads, procurar ali downloads, baixar isso no seu celular e pronto. O mapa de Berlim já vai estar disponível de forma offline pra você. Ele ocupa um pouquinho de espaço do seu celular, então é legal fazer sempre uma limpa, né, antes de viajar pra você ter certeza de que vai ter espaço pra todas as coisinhas. Conforme você vai visitando os lugares, dá pra ir apagando esses mapas offline também. E uma outra coisa legal também, que não só pra você que tá pensando aí em criar o seu roteiro e vendo as formas incríveis de utilizar o Google Maps no exterior, você também pode usar ele aqui no Brasil, né, de forma super fácil. Também tem sempre muita avaliação, foto e tal, tá tudo reunido nele, é muito legal. Dá pra você encontrar lojas dentro de shoppings utilizando maps. Não é só, tipo assim, ah, onde fica o shopping. Não, se você tá dentro do shopping e quer saber se existe tal loja, ou mesmo antes de ir até aquele shopping e você dar um zoom no mapa, você consegue ver todas as lojas que tem lá dentro, se fica no primeiro andar, no segundo andar. Sério, quando eu vi isso, eu tava em Toronto, num shopping, e eu queria saber se tinha tal loja que eu precisava e tal. Eu botei no Maps, assim, despretensiosamente, né, o nome do shopping e a loja e eu encontrei. Então fica aqui a minha dica também, uma dica bônus pra vocês, porque eu acho que o Maps, cara, é tão completo, quanto mais você fuça, mais coisa você encontra. Mas, ó, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado, né. Agora fica aqui com esse vídeo onde eu te falo sobre como você pode planejar uma viagem barata pra visitar a Europa, ou então esse vlog de viagem em Berlim, uma cidade que a gente falou bastante durante esse vídeo que eu amei visitar. Um beijo enorme, até o próximo vídeo e tchau!